Dá pra gente ir por baixo aqui, vem aqui, vem aqui Tá melhor mesmo Fecha a porta, fecha a porta Vem correr, vem correr Aqui é aquela porta de frente pro L, tá ligado? Aqui é o estacionamento Eu não tava no full auto Boa Tem outro Tem mais um Vai fechar? Não, 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 tá vindo, tá vindo Tem outro aí, tem outro aí Tá bem aqui mesmo Tá mais cabo, tá mais cabo Abre aí, vai abrir a porta Matei Matei, matei, matei Pegar uma arma melhor Vai lá, vai lá Eu vou, eu vou marcar Cuidado A gente abre aqui e vai pra direita Ó, ó, ó A gente abre a porta Sobe pra direita Vamos pro segundo andar A gente vai lá pro outro lado Abre a extração E desce E fica pra onde a gente fica Lá na parte de máquina, tá ligado? Beleza É, isso, isso Beleza, vamos fazer isso No 3 a gente abre aqui, ó Marcelo Um, dois, três Vai Vai atravessar o vidro, pô? É É, é, é Tô com o capacete, mano, não consigo ver Os cara acha que tão na cozinha, mano Os cara acha que tão na cozinha, mano O cara correu pra cozinha aquele, aquele paixadinho Já, hein? Tô descendo Tô indo pra baixo Tô indo pra baixo Tô entrando Ah, tô indo, tô indo Entrando Entrei pela porta aqui, fechei abrido Quebrei Vou fechar a porta azul Ah, tu que fechou Abre o elevador 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 Tomou tiro pra caralho Não morreu Não morreu Eu não consigo ajudar daqui Beleza Tá afigado Tá vindo Tá vindo nas suas costas Abriu em cima Quase morri, véi Quase morri Morreu, morreu, morreu Tomou tiro? Tomei Tomei Nossa, ele abriu e entrou muito rápido Acho que ele tem... Acho que tem embaixo também, hein? Esse negócio de... Ó, vai entrar em cima aqui comigo Abriu Correu, 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 correu Caiu, caiu, caiu Caraca, mano Ele só tancou e foda-se Abriu 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 Morto, morto, morto Tomou uma só Tomou uma só Ele mirou a lanterna na minha cara, safado Vamos sair aqui por cima? Vamos Tem visual no fundo Vai pra esquerda, né? Vai pra esquerda, né? Tá em cima, hein? Acho que é aqui em cima Acho que é aqui em cima Tá em cima, né? Ai, me bangou, me bangou Bangou também Bangou geral, né? Continuei aqui dentro Continuei aqui dentro Peguei um cover Peguei um cover Peguei um cover também É em cima na esquerda Nossa, como é que ele bangou a gente? Acho que era outro Ela correu Dá-te-te-te-te Matou? Não Metei Matou Tem um lá Cuidado Tem mais em cima Esquerda Sem visual Matei, matei, matei Matou em cima Tem mais um Lá, esse Me acertou Aonde, é one Não to vendo Em cima esquerda Em cima esquerda Tem mais um Vinho da direita Tavô meu barro Mais um Tem dois, dois Um correu pra direita Um correu pra esquerda Tá descendo, vai descendo Ah não Acho que eu tô Remuniciando Eu tô dentro de onde a gente tava Um foi pra direita e um foi pra esquerda Fudeu, tem um em cima no quartinho em cima Volta aqui pra dentro Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, eu tô aqui Tacou a granada Meu Granada em cima Ah, cuida da porta branca lá Deixa aí Boa, boa, boa Ah, ele veio muito, mano Se abrir aí avisa Abriu, 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 abriu Matou? Não sei não Peguei Boa Tem mais Tenta pegar ele Não, não, não Tem visual Matou, matou Tem mais? Tem, tem, tem mais Tentando tentar dar a volta Vai lá Vai lá Eu acho que ele desce Será que eu te dou cura? Eu vou, eu vou, mas eu vou lá pela esquerda Eu consigo ver Ah Tá lá, lá, lá Foi eu pra esquerda Matei Não, matei não Caraca Caraca Ele Morreu full, full esquerda Subiu, né? Não, não Tem visual dele Morreu full esquerda Ih Ah Esse morreu não, hein Tu tava na escada? Foi, foi Ah, tá Aí Eu tô full do direito aqui Full esquerda, quer dizer Full esquerda Tá, eu vou subir Isso O cara explodiu onde ele tava O cara explodiu onde ele tava Morreu Morreu? Ah, eu vou subir pela escada ali da esquerda Ah, pera, 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 pera Não tem ainda não Vem, Pedro Pra onde? Vou pra onde? Aqui fora, aqui fora O segundo andar Ó Vou deitado aqui olhando A extração dos fundos Qual que é pra lutear? Não, olha Olha, deixa ele lutear Olha, olha a direção da cozinha Corredor Ponte, ponte, ponte Ponte Mas deita, mano Em pé não Passo na esquerda No meio aqui Na sua direita, Pedro Na sua direita Na sua direita Aqui Tá ouvindo? Tô olhando pro baixo aqui Tem visual Tem mais? Ele falou Para de andar Para de andar Para de andar Tudo descer por aqui Você desce aí Eu aqui e o Pedro no meio Aqui Ai 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 Que difícil Cadê ele Visual, visual Tá embaixo do seu Mas ele tá agachado Virou em mim Virou em mim Virou em mim Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Ai não Mano, meu estilo tava pegando Na grade aqui Engraçado Que fudeu Posso voltear ele? Posso voltear ele? Pode, pode Pera aí Eu tomei Eu tomei Calma, ele tá nas costas? É Caraca, ele foi eu De cima ou embaixo? De baixo Eu tô no quartinho aqui curando Pode ser play Foi um tiro só, né? Foi Vamos pra aí, mano Bora, calma Tô indo Por onde? Por onde? Por onde a gente sempre estrai no elevador Aqui, aqui, aqui na porta Na porta pequena Vai ter uma galera Vamos sair fora ou vai matar? O que vocês acham? Fechou a porta? Uma breira Fechada, fechada Eles tão full Eu tô full Então vambora Tá bom Tá bom Tô dando o scaven pra caramba Entendi Eu acho que não passa Entendi 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 Ha 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 Isso, Diffel Você matou Cinco Dez caras de XP Eu sou velha Não mais XP Esse mapa dá muito XP Obrigado.